O senhor pode me dar a chave do meu quarto, por favor? Ah, que cabeça minha! Vocês querem mais alguma coisa? Ou uma cerveja? Eu vou querer uma cerveja que eu vou levar comigo pro quarto, pra relaxar. Estou satisfeito. Vamos pegar dois quartos dele, porque o quarto é pra duplos. Melhor, né? Ele me deu a chave, mas de um quarto? Sim, com certeza. Ele distribui duas chaves pra vocês. Beleza, eu pego a chave e dou um beijinho naquela parte mais gordinha da chave, olhando pros três, né? Claro que os três vão deixar eu, que sou uma dama, ficar num quarto só pra mim, né? Obrigado. Quanto que paga o seu, tanto faz. Eu sei que eu vou ficar num quarto só e esses dois que se viram num quarto aí. Estão a fim de dormir nem com um anão, nem com um meio orc. Pego minha taça de cerveja e vou subindo. Tchau, tchau.